Um acidente grave foi registrado na BR-259 em Aimores nessa segunda-feira. Um carro de passeio e uma moto bateram. Olha lá, mas bem no meio do carro, hein? O motorista não teve ferimentos. O piloto teve ferimentos leves. É, mas pelo que eu tô vendo no estado da motocicleta e o estado do carro, se foram só ferimentos leves, olha, pode agradecer. Agradeça a Deus. Já o garupa, aí ó, porque o garupa normalmente ele é projetado, né? Ele sofreu ferimentos graves com suspeitas de traumatismo crâniano. Foi resgatado por uma ambulância e encaminhado ao hospital. O piloto fez o teste do etilômetro realizado pela Polícia Militar Rodoviária. O resultado indicou embriaguez com resultado de 0,91 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Tá vendo? É o exame que constata e a polícia vai e coloca aí, ó. Por isso que a frase tá ali. O motociclista pilotava com sinais de embriaguez. É um ato de irresponsabilidade. Tá vendo esse garupa aí que teve ferimentos graves? Pois é. Ele foi sentar na garupa de alguém que ia pilotar embriagado. O resultado é essa grande tragédia aí, ó. Grande tragédia. Nossa, Deus do céu. É, a gente já falando disso. Não adianta.